Oi. Oi, de novo por aqui? É que eu aumentei a torcida. Agora eu fico só coordenando. Olha só. Ei! Brasil! Brasil! Posso te falar uma coisa? Pode. Pagar com Visa é muito melhor. Às vezes é bom ter um amigo pra avisar. Com Visa você aproveita tudo que a Copa das Confederações da FIFA tem de melhor. Mais pessoas ao redor do mundo vão com Visa.